Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal que vai ser pessoal 10 fatos sobre mim Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal se vocês não for inscrito, então agora bora para o vídeo Não liguem se vocês estiverem escutando o Heira de Chuva, porque aqui na minha cidade está chovendo muito Vamos suprir o primeiro fato, meu nome completo, gente meu nome completo é Ana Sara Alves Rocha Segundo fato, minha idade, gente eu tenho 13 anos, eu fiz aniversário dia 18 de novembro, foi esse dia né Terceiro fato, minha comida preferida, pessoal minha comida preferida é pizza e estrogonofe Quarto fato, eu sou cristão Quinto fato, eu sou muito ansiosa, gente eu sou muito muito ansiosa Por exemplo, se amanhã tiver alguma coisa, algum aniversário para mim, eu estou fazendo, por exemplo, eu estou fazendo aniversário amanhã Só que eu não estou, tá gente, é só um exemplo Eu não consigo dormir, gente, eu não consigo dormir Eu fico muito ansiosa, eu sempre fui assim né, para tomar vacina também, eu sou muito ansiosa Só que eu não choro, mas eu sou muito ansiosa Sexto fato, eu sou muito estressada Gente, eu sou muito estressada, se alguém me tirar do sério, eu brinco com a pessoa, não parece, mas é gente, eu sou muito estressada Sétimo fato, eu sou tímida Gente, eu não sou muito tímida, mas por exemplo, se alguém que eu não conheço muito, vem falar comigo, eu sou, eu fico tímida, gente Oitavo fato, eu tomo a dor das pessoas Sim, gente, eu tomo a dor das pessoas Se alguém brigar com a minha família, entendeu, eu entro no meio, eu entro, entendeu Eu tomo a dor das pessoas, eu fico triste pela pessoa Ih, gente, é desse jeito Eu tento não ser assim, mas eu sou, gente É meu jeito e é isso Nono fato, eu sempre gostei de gravar Gente, eu sempre gostei de gravar desde pequenininha O meu pai, ele tinha, ele tem ainda um celularzinho bem pequenininho E desde seis anos eu gravava com ele Mas, o celular eu acho que até estragou, nem sei onde tá o celular É, acho que o celular estragou, gente Décimo fato, e último Minha matéria preferida é inglês Sim, gente, minha matéria preferida é inglês Eu gosto muito de inglês Eu não sei nada de inglês, mas eu gosto Pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o muito like Se inscreve aqui no canal se vocês não for inscrito Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!